Olá galera, beleza? Estamos aqui na quarta aula que iremos ver adicionar alunos à sua turma no Google Classroom, tá bom? Então, de antemão, eu sou o professor Marconi Santos e não se esqueça, gente, de se inscrever aí no canal para estar ajudando a crescer e compartilhar com as pessoas que estejam precisando deste conteúdo, tá bom, gente? Gente, eu coloquei aqui algumas informações no e-book que eu vou estar compartilhando com vocês, né? Que é o uso do código da turma é opcional. Como o código ou o link da turma, qualquer pessoa poderá ter acesso à sua sala e podendo entrar pessoas indesejáveis e sem motivação alguma para estar participando de suas aulas, podendo gerar sérios transtornos antes de sua remoção. Então, observando a figura, quando o código da turma estiver ativado, é possível visualizá-lo no banner da tela inicial de uma conta não institucional, podendo ser ampliado para melhor visualização. Então, é esse símbolozinho aqui, você clicar nesse quadradinho, vai ampliar e ainda tem como ampliar mais ainda para você selecionar e compartilhar, né, esse código com seus alunos ou do curso, né? Caso queira ativá-lo ou desativá-lo, segue as seguintes instruções. Então, no Google Classroom, você vai acessar configurações no canto superior direito, né, nessa catraquinha aqui. E rolando para baixo, teremos a configuração geral, contendo o código e o convite. Vamos a algumas observações. Primeiro, com o código ativado, com o código ativado, você poderá compartilhar o link de sua turma clicando no ícone ao lado para copiar conforme a figura, né, que é esse quadradinho aqui. Agora, fornecendo o código da turma aos alunos, ao invés de clicar em criar turma na página inicial, após o login, ele irá clicar em participar da turma no canto superior direito da página, conforme a figura. Então, ele vem aqui e participa da turma. Em seguida, irá fornecer o código da turma conforme a figura 5. Então, esse é o código da turma, como a gente viu aqui anteriormente, né? E em seguida, com o código desativado, como é que a gente vai proceder? O professor terá que coletar os e-mails dos alunos e fazer o convite individualmente. Claro que os alunos têm que ter o e-mail do Google, né? De preferência, pessoal, aquele que tem a arroba gmail, porque isso aqui dá a entender que é o quê? Uma conta pessoal. E sendo uma conta pessoal, você pode colocar o aluno sendo a sua conta uma conta institucional. Mas se sua conta for uma conta pessoal e o e-mail do aluno for uma conta institucionalizada, aí você não vai conseguir colocar ele. Ele vai ter que criar um e-mail para poder fazer isso. Então, o que é que eu aconselho? Se você tiver uma conta institucional, é melhor fazer essa sala de aula com a conta institucional do que fazer com a conta pessoal, tá bom? Então, vamos adiante. Eu vou explicar melhor isso aqui mais à frente para você entender nas próximas aulas. Na tela inicial da turma, na parte central e superior, selecionar a aba Pessoas, como está aqui marcado. E, em seguida, você vai convidar alunos, né? Digite o nome, né? Se caso já tenha salvo aí no seu endereço. Ou você vai colocar o endereço de e-mail do aluno. E o aluno lá, quando receber, ele vai clicar em Join. Join, né? Em seguida, clica em Participar. Depois que participou, na sequência, ele estará matriculado na turma. Bom, gente, eu estou aqui na sala de aula. Eu venho aqui nessa catraquinha, né? Já criei. E eu vou clicar e vou descer aqui, pessoal. Olha só. Olha aqui as informações. Está ativado. Se estiver ativado, eu vou pegar o link do convite, né? E vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp. Ou vou compartilhar no e-mail dos alunos. E vou, em seguida, né? Fornecer o código da turma. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou compartilhar esse link para uma pessoa. E vamos ver como é que ela vai receber após clicar nesse link. Digamos que ele clicou no link e ele foi direcionado para participar da turma. Aqui é uma conta pessoal. Aqui é uma conta institucional. Então, veja qual é a diferença. Eu vou clicar aqui com a conta pessoal. Vou botar participar. O professor me convidou. Vou clicar em participar. Olha o que é que vai acontecer quando eu clicar. Eu já estarei participando desta turma. Sem precisar de código nem nada. Então, gente. É muito simples e muito fácil. Agora vamos ver com a conta institucional. Para entrar em uma conta, né? Que seja pessoal. Vou clicar em participar. Olha o que é que acontece, gente. Conta, olha aí, ó. Conta incorreta. Sua conta não tem acesso a esta turma. Altere para a conta que você usa com o Google Sala de Aula ou fale com o professor. Então, aqui, com uma conta institucional você não consegue entrar em uma sala de aula em que o professor tenha criado em uma conta pessoal. Então, eu vou clicar em OK e, infelizmente, eu não vou poder participar dessa turma com esse meio institucional. Tá bom? Então, eu entrei aqui. Já tenho acesso. Vou só reduzir aqui para você visualizar. Então, essa aqui é a visão de aluno, gente. Olha aí. Ele só vai ter acesso ao mural do que você vai postar, as atividades, né? Que não tem nenhuma. E aqui, os professores, né? Que no caso só tem eu por enquanto. E aqui, no caso de link do convite. Agora, com o código da turma, né? Então, esse é o código da turma. Eu pego, copio esse código também. Eu posso clicar aqui embaixo, visualizar a ação da turma. Eu clico aqui e amplio o código. Eu clico aqui em copiar link do convite. Clico aqui e pego esse convite e envio também para o aluno. Veja como é que vai ficar. Eu abri aqui o Google Saulo de Aula, né? Digamos que o aluno abriu. Ele vai clicar no mais e vai pedir para participar da turma. Então, ele vai clicar aqui. Deixa eu ampliar um pouco aqui para vocês enxergarem. Ele vai clicar aqui no mais e vai clicar em participar da turma. Quando eu clicar, olha o que é que vai acontecer. Vai pedir o código da turma. Eu quero entrar com essa conta, então vou ter que colocar o código da turma aqui. Qual é o código? É esse aqui. Que eu já copiei. Caso queira ampliar ainda mais, ainda tem como ampliar mais, né? Copiar. RGV. Estou colando, mas não está funcionando. C-I-Z-K-O. Acontece, né? É até bom que aconteça porque você digita aí o código. E aí, o que é que eu faço, professor? Ora, venho aqui em cima e clico em participar. E aí, o que é que acontece? Eu já entro na turma. Olha aí. Eu já entro na turma. É, professor, eu quero desmatricular dessa turma, né? Como é que eu faço, né? Eu vou fazer uma aulazinha como desmatricular, mas eu posso já explicar de antemão. Eu venho nesses três pontinhos, venho na turma. E aqui, eu venho nesses três pontinhos no canto superior e clico em cancelar a inscrição. Cancelei a inscrição. Tial. Não faço mais parte dessa turma. Agora, vamos ver aqui com a conta institucional. Como é que vai fazer para participar? Vamos lá. Vou clicar aqui. Claro que não vai dar, né? Uma conta institucional. Vamos lá. Participar da turma. Aí, eu vou digitar aqui o código. Não está funcionando. Vou ter que digitar RGV-6-E-K-O. Então, vou tentar participar. Vamos ver se funciona? Não funciona. Nem com código na conta institucional funciona, gente. Então, essa é uma maneira, tá bom? Que você tem como fazer com o código. Agora, eu quero desativar, né? Que é o que a gente tinha planejado. Está desativado. O que é que eu faço agora? A única maneira de colocar esses alunos é... Vamos lá. Eu tenho que sair daqui, né? Sair. Fechar aqui. E a única maneira é colocar o e-mail dele aqui, ó. Vim em pessoas e digitar o e-mail do aluno aqui. Ou o nome dele. Se caso, já tenha salvo, né? Eu vou botar aqui, descomplique. 3 mil. Já apareceu. E aí, eu venho e convido. Feito o convite, o aluno vai ter que abrir o e-mail dele para poder ter acesso. Então, vamos lá no e-mail. E aqui, o aluno vai fazer o quê? O aluno vai clicar em join. Que é para participar. Quando ele clicar, ele vai ser direcionado a participar da turma. Aí, ele clica em participar. E agora, ele já faz parte da turma, gente. Olha que maravilha. Então, tem diversas formas de o aluno entrar e de você compartilhar com o aluno aí. Para ele estar participando dessa turma, né? Tem aí três formas. Com o código. Com o link. E também, posso mandar por e-mail, gente. Então, essas são as três formas. O aluno está matriculado. Agora, ele já está aqui ativo e participante da sua sala de aula. Já tenho aqui o aluno confirmado. Você pode estar fazendo a mesma coisa com o professor. Mas, é o que eu digo. Com conta institucional, não vai funcionar. Vou colocar aqui com conta institucional. Ó. Não é possível convidar o professor deste domínio. Por quê? Porque o domínio aqui, ó. É de uma conta institucional. Então, não posso estar colocando esse aluno. Agora, o importante é que você tenha uma conta institucional. Ou que o aluno tenha uma conta Google. Tá bom, gente? Muito cuidado com essas observações. Se caso o aluno tenha uma conta institucional, peça para ele fornecer uma conta Google. Ou se ele não tiver um e-mail que ele crie. Já ensinei aqui no começo dessas aulas a criar um e-mail. Tá bom? Então, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. De compartilhar essa aula para pessoas que têm dificuldade ainda no Google Classroom. Né? Você observa que não é somente uma aula específica para colocar alunos. Tem sempre umas dicas aí para que você possa estar trabalhando de uma maneira correta. E entender os problemazinhos que podem acontecer aí no decorrer do seu funcionamento. Então, não se esquece, pessoal. Se inscreva, compartilhe e deixe seu joinha. E comente aí se você ainda tem alguma dificuldade com alguma coisa que a gente está de prontidão para lhe ajudar. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Fui.